Boa noite, bem-vindos a mais uma live que fala sobre o processo de criação de Roda Viva, que tem abordadas várias constelações que fazem parte do processo de criação dessa peça, e hoje vamos falar sobre o processo de iluminação cénica, que, como vocês podem ver, consta como uma equipe algo numerosa que ajudou a criar essa obra e esse marco que é essa luz, esse processo de iluminação importante para a história se recontar. Então eu vou começar por apresentar toda a gente. Eu sou o Pedro, que já estou há algum tempo no Teatro Oficina, nessa equipe de iluminação. Tenho a Luana também, que está quase há tanto tempo como eu. Depois tenho o Guilherme, que foi convidado para desenhar essa luz do Roda Viva. O Padu e o Chico, que foram assistentes desse processo de iluminação. A Cíntia, que operou maravilhosamente a luz do Roda Viva. O Filipe, a Ana e a Angélica, que auxiliaram no processo de montagem e fizeram os seguidores da peça. Então, para começar e fazer um pouco uma introdução do que é que é isso da iluminação do Teatro Oficina e como é que se chega nesse processo do Roda Viva, etc., é um caminho longo. Então, não me cabe aqui fazer o registro histórico de todo esse processo até chegar no Roda Viva. Mas basta dizer que são muitos anos de história num lugar que tem um modo, que criou um modo próprio de fazer iluminação, que tem vindo a mudar ao longo dos vários anos e tudo mais. Então, já passou por várias mãos a iluminação do Teatro Oficina. Então, chegou em último porto nas mãos do Guilherme Bonfanti nesse processo do Roda Viva, que foi a última peça que tivemos em cartaz. E então, pronto, é isso. Lidar com o Teatro Oficina, acho que não é fácil para ninguém, para nenhum iluminador, que chega é fácil lidar com esse, ao mesmo tempo que é um monstro, ao mesmo tempo que é uma coisa tão instigante de se trabalhar, pelo menos eu penso assim. E acho que a Luana também concorda comigo que também nestes últimos anos, só para situar um pouquinho nestes últimos anos que eu tenho trabalhado no Teatro Oficina, nós temos caminhado para incorporar visões de fora ao Teatro Oficina e convidá-las para fazer parte dos processos de iluminação do Teatro Oficina e de uma criação de luz. A Luana agora pode contar um bocadinho como é que surgiu esse convite para o Guilherme, de trazê-lo para dentro da máquina, dessa máquina do desejo, que é a palavra da moda, do Teatro Oficina e como é que esse processo aconteceu. Então, eu passo-lhe a palavra um pouquinho. Já fizeste a introdução, então... Boa noite. Foi movida do desejo de trabalhar com o meu orientador, poder coordenador de curso na SPI Escola de Teatro. Eu sempre admirei muito o trabalho do Bonfante no Vertigem. Achei que seria interessante colocar ele em risco, porque convidar ele para uma montagem no Teatro Oficina é colocar ele em risco. E foi um convite duplo. Foi um convite feito para o Bonfante, o Guilherme Bonfante, e também para o Beto Bruel. Na minha cabeça, no meu desejo, era o melhor dos mundos, ter dois grandes iluminadores. O quê? Dividindo uma criação. Claro que isso é no mundo de Sofia, porque eu, assim, sem pensar nas consequências, e também porque os dois nunca... Eu acho que nunca trabalharam juntos, coloco ali numa situação de tipo... É um desafio, é um desafio duplo. Iluminar um espaço que você ainda não tem ali tanta intimidade, mas também você vai ter um parceiro para fazer isso. E, no primeiro momento, já não rolou, gente. Foi uma coisa, assim, esquisita, porque, ao mesmo tempo, quando você recebe um convite de uma companhia para iluminar uma peça, pô, quem não quer iluminar a oficina, né? Todo mundo quer, né? Mas aí, depois, quando você vê que a situação é sem dinheiro, sem equipamento, com aquele espaço, com a direção do Zé, com uma companhia de 60 pessoas, com uma coisa sendo criada, além da dramaturgia do Zé, tem a criação dos atores ali no ao vivo, no ensaio. Então, já no primeiro momento, foi esquisito ali, o Bonfante e o Beto, os dois toparam, mas aí tivemos ali ansiedade também, eu acho que medo, medo do novo, né? E aí, deixamos a luz só pelas mãos do Guilherme, assim. Acho que ele teve, né, Guilherme, um momento ali de crise ali, como que vai ser feito isso, uma ansiedade de, mas como que vai ser? Ele vai trabalhar lá de, o Beto vai trabalhar de Porto Alegre, eu vou trabalhar daqui, como que vai ser isso? E eu, na minha cabeça, eu achei que seria maravilhoso, assim, para a peça. Esses dois iluminadores, eu acho que ela merecia ter uma pessoa convidada, igual a gente, em Bacantes, a Sibeli, ela que desenhou a luz de Bacantes, mas a gente, quando a gente remonta a Bacantes, a gente chama novamente a Sibeli por jazz para iluminar a peça, porque o desenho de luz é dela, e aí foi muito maravilhoso para o coro de iluminadores do teatro. A gente aprendeu muito nessa vivência com a Sibeli, desde como montar geral naquele espaço, a convivência foi muito boa, foi importante para quem estava ali no teatro, né? E achei que seria uma experiência interessante, assim, convidar o Guilherme e o Beto, porque eu tenho uma intimidade muito grande com o Beto Bruel, gosto muito de trabalhar com ele, e o Guilherme, eu ainda não tinha trabalhado com ele. E eu posso falar que eu ainda não trabalhei, porque no processo de Roda Viva, eu estava também dividida numa temporada que ia acontecer no Rio de Janeiro, uma outra peça não ligada com a oficina, que era a direção do Felipe Rich e luz do Beto Bruel, eu fiquei, naquele momento, tudo acontecendo, Roda Viva, mas também tem a direção do Felipe com a luz do Beto, eu queria fazer tudo. Não dá, gente, não dá para abraçar o mundo, e eu passei, eu entendi isso na pele, né? Então, assim, e aí a gente convida o Guilherme, Guilherme Topa, e aí ele chega no teatro no dia de um ensaio, a luz, piscando, todo momento, vários movimentos, e assim, ele, o que está acontecendo aqui? Eu falei, não, é ensaio, essa cena, vai acontecer isso e falando com ele, fazendo um monte de coisas sem saber o quê na mesa, porque o ensaio na oficina, todas as áreas experimentam, vai experimentar a luz, vai experimentar a figurina e tudo ali, o ator ainda nem decorou o texto, mas o figurino já está experimentando uma coisa nova, a arquitetura já está propondo, é uma coisa, é uma máquina de desejo e é uma maluquice para quem chega. Eu falo, o que vocês estão fazendo aqui? O que foi, eu acho que, meio que a reação do Guilherme, que daqui a pouco ele vai contar como ele se sentiu no meio dessa quantidade de desejo, e aí eu lembro que ele ficou muito assim, eu lembro do Guilherme, mas quem me convidou? Eu lembro muito bem, ele queria saber quem tinha convidado, a gente, a companhia, o Teatro Oficina, eu, o Zé, estamos convidando, e foi engraçado, assim, porque eu, eu tinha o Guilherme, assim, era o meu professor, e de repente eu vi nos olhos dele, assim, ele inseguro, ele com medo e ao mesmo tempo ansioso, descobrindo aquilo, parecia que estava, a primeira vez que ele estava vendo teatro, assim, e meio que, tipo, o que vocês estão fazendo? Mas foi um processo que eu não participei no todo, assim, a gente, numa oficina, aconteceu que, no momento que a gente estava passando pela montagem, pela criação ali do Roda Viva, tinha outras coisas acontecendo, desde pautas, que acontecem no teatro, que a gente acaba alugando o teatro para outras coisas, tinha a Rei da Vela, acho que a Rei da Vela foi quando a gente apresentou em Porto Alegre, então, quando o Guilherme chega para a equipe dele para montar no teatro, a equipe do teatro, os técnicos, os iluminadores do teatro oficina não estão no espaço, eles estão lá em Porto Alegre, ele não tem uma pessoa para receber ele no espaço, ele não tem um técnico do teatro para receber ele, porque estava todo mundo trabalhando numa outra peça da companhia, que é o Rei da Vela. Então, assim, a recepção não foi muito boa, eu acho que ali de cara já se apresentou um grande problema, como que ia ser para esse iluminador que não é o iluminador da companhia, é um iluminador convidado, então ali a gente já detectou ali um problema, um problema de orçamento, vários outros problemas que a gente vai mencionar aqui para vocês, mas outras coisas também que a gente foi descobrindo durante o processo. o que eu posso falar mais desse primeiro momento? Eu acho que é isso, o primeiro momento é esse, esse é o primeiro cenário, a primeira cena. Quer falar, Guilherme? É importante lembrar que estamos dentro do marco histórico, não é? Porque estas coisas fazem marco histórico, agora vou deixar o Guilherme falar. Eu vou tentar ser sucinto para que todo mundo possa se colocar e falar. tem muito do que a Luana falou. Eu, quando fui chamado, de fato, fiquei super, super, super animado, muito animado, porque a Oficina é um grupo extremamente importante para o teatro brasileiro, para o teatro paulistano. O Zé é um encenador que dispensa qualquer comentário da importância dele para o teatro brasileiro, então fiquei absolutamente mexido. Só que, em seguida, eu soube que tinha mais um na fita, que era o compadre, que eu amo o compadre, e quem não gosta do compadre? Beto Bruel é uma figura maravilhosa, generosíssima, mas eu disse não. E eu disse não para ele. Eu falei, Beto, eu não quero fazer com você. Eu quero fazer sozinho. Eu quero essa experiência para mim. Eu não quero dividir essa experiência com ninguém. Medo, receio, insegurança, foda-se. Eu sou movido por isso. Eu sou movido por estar em lugares que eu não domino, que eu não conheço e que eu não sei o que eu vou fazer daquilo. Mas eu quero essa experiência, e eu lembro que eu falei com o Luana também, a gente foi conversando até que, pum, eu pensava na minha cabeça, o Beto, 300 mil trabalhos, eu moro em São Paulo, estou do lado da oficina, eu vou ficar executando coisas que o Beto vai demandar, vendo vídeo de lá, eu achava que não ia rolar. E também porque eu queria essa experiência toda para mim. Bom, resolvido, entrei. quando eu vi o primeiro ensaio, de fato, eu tomei um puta susto. No Vertigem, a gente experimenta ao longo dos ensaios. Tudo é construído processualmente. Luz, cenário, música, texto, personagem, a direção é construída em processo. Isso não é um problema para mim. O problema é o que se pensa sobre o que se está se vendo naquele momento do processo. Isso foi um choque para mim, porque a cobrança durante o ensaio, que é processo e que está se descobrindo, é quase como se aquilo tivesse que ser o que já deveria ser, sem as condições de ser o que deveria ser, sem dar tempo ao tempo para que aquilo amadureça. Então, isso me deu um choque. E, quando eu terminou o ensaio, muito ligado ao espaço, como sou por conta do Vertigem, do site específico do Vertigem, eu entrei naquele teatro, óbvio que a arquitetura me chama a atenção. Eu não deixo de olhar aquele lugar, eu não deixo de ver aquele lugar, não deixo de perceber aquele lugar. Então, eu comecei a ver a cena e comecei a ver a quantidade de pessoas em cena. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi organizar. Organizar do ponto de vista ficcional, organizar do ponto de vista do plano dramatúrgico, organizar do ponto de vista técnico, porque eu senti que a estrutura tinha um jeito próprio de rodar, mas não era o meu jeito de rodar. E, se eu vou para um lugar para desenhar, eu preciso ter a tranquilidade, a segurança de que a técnica funcione de uma maneira que a minha cabeça possa fluir criativamente. Eu não preciso me preocupar com a técnica, porque a técnica roda sem eu ter que me preocupar, porque ela sabe o que ela tem que fazer e quais são as demandas que o processo vai trazer. Então, era catar um elipse aqui, uma lente ali, um não sei o que lá. Eu fui organizar um pouco o espaço da minha maneira, não que ele fosse desorganizado, porque ele funcionou anos sem a minha presença. Então, não vou eu querer dizer que eu organizei. Não, organizei para eu trabalhar, para que eu pudesse me entender ali dentro. E a oficina é, para mim, uma coisa, um organismo vivo e que se movimenta o tempo todo. O tempo todo. Então, eu ficava pensando nisso. Um jeito de fazer luz, pronto. Um jeito de fazer teatro, pronto. Um espaço que, para mim, estava desorganizado tecnicamente, que eu tinha que me entender dentro dele. Então, eu fui tentando fazer com que as coisas ficassem confortáveis para que eu pudesse criar, para que eu pudesse desenhar. Eu nunca me engajei num processo como eu me engajei numa oficina, fora do Vertigem. Foi impressionante, assim, impressionante como o trabalho me chamou, o trabalho me puxou. Eu digo que isso aconteceu pela qualidade do trabalho, eu digo que isso aconteceu pela generosidade das pessoas que estavam ali dentro, porque eu passei por crise pessoal durante o processo e fui superacolhido por todos que estavam ali. Então, tem um amor, tem uma generosidade dentro do trabalho que é maravilhosa, mas é meio caótico para a minha cabeça. É de uma pessoa muito... O Vertigem é muito sensorial? É, mas é muito cerebral. A construção do Vertigem, ela tem um rigor no processo de construção, de tempo de trabalho, de foco de trabalho que eu senti um pouco mais esgarçado dentro da oficina, que funciona bem para caralho para o grupo e que tanto é que as criações são foda, não tem o que se dizer. Mas eu acho que o grande desafio para mim foi, mais do que estar diante do Zé, que é um nome que assusta qualquer um pela trajetória, pelo peso, pelo tamanho que é aquela figura, pela sabedoria e conhecimento que ele tem, era aquele caos que se instaurava durante os ensaios. E aí eu vou para a minha organização e jeito de trabalhar, que é... Eu lembro do momento do roteiro, da construção do roteiro. É um momento para mim que também me chama muito a atenção. Bom, a gente fez uma pré-montagem, porque eu também trabalho olhando a coisa da luz, se colocando e pensando o que posso fazer com tudo aquilo, mas o Zé já olhava para aquilo como algo pronto. Essa é a loucura do processo dentro da oficina para mim, porque você está experimentando, ele quer que você experimente, mas ele olha para aquilo e te cobra como se aquilo fosse alguma coisa pronta. Você não tem tempo, você não tem tempo de pendurar e fazer luz, gente, a gente que faz, diretores não fazem, eles até sabem o que querem, ele não sabe o tempo de mudar um foco de lugar, ele não sabe o tempo de gravar uma mesa, ele não sabe o tempo de afinar, e numa oficina isso ganha uma dimensão dez vezes maior. A gente instalou varas, a gente pendurou coisas, a gente criou uma estrutura de luz para que, tecnicamente, para mim, tinha que ter uma geral que fosse como desfile, um vai, um vem. Então, teve toda uma trajetória que foi muito caótica. E um dia, cheguei para ele e falei, Zé, não tem luz, o que você está vendo não é luz, o que você está vendo é outra coisa, você está vendo uma tentativa, eu estou tentando entender o que é essa peça, eu estou entendendo os planos, eu sei que tem o narrador, eu sei que tem o fulano, eu sei que tem esse crano, eu sei que tem o mané, eu sei que tem isso, e eu estou tentando entender todos esses planos para que eu possa organizar o meu discurso, organizar a minha dramaturgia, fazer com que a minha luz flua junto com a da peça. então, eu acho que o embate maior, a dificuldade maior, além do que é iluminar aquele lugar, a precariedade e a dificuldade financeira não é um problema para mim. Eu vivo isso no Vertigem há 28 anos, 29 anos, eu nunca tenho dinheiro para fazer o que eu preciso fazer, então, isso para mim não é um problema na oficina. A gente conseguiu fazer o que tinha que fazer, a gente conseguiu resolver como tinha que resolver dentro do orçamento, isso para mim não, o problema para mim é este processo que ao mesmo tempo já está pronto, mas não está pronto, mas é processo, é uma loucura porque tem uma orientação que aí quando você vai trabalhar naquela orientação vem uma cobrança de que aquilo seja de um outro jeito. Gente, eu enlouqueci durante um bom ano, mas enlouqueci para o bem, enlouqueci para o bem porque é parte do processo, eu estou em um lugar que não é meu, que não faço parte, eu estou chegando, então, eu tenho que entender tudo aquilo, é normal, eu acho que todas as críticas que estão no meu relato do Roda Viva, que eu publiquei lá no site da escola e no meu site, elas não são críticas magoadas, críticas de não quero mais, isso, daquilo, não, são de alguém que chegou para fazer um trabalho e percebeu um jeito de fazer que é muito diferente do meu jeito de fazer. Então, para mim, para o trabalho fluir, o trabalho da luz fluir mais dentro do processo, ele precisaria ter uma compreensão de como ele é, de como ele se dá no tempo e espaço e que eu acho que falta um pouco essa compreensão e foi o que eu mais senti, porque tinham coisas que eu dava como prontas que o Zé virava para mim e dizia, bom, mas então depois a gente acerta essa cena, né? E eu falava, caralho, mas a cena está pronta, a luz é essa, ele tinha gostado do dia anterior, como é que agora ele vem falar isso? Eu ficava louco com essas demandas, né? Mas tudo bem, foi incrível ter trabalhado com o Pedro, foi incrível ter trabalhado com o Ana, foi incrível ter descoberto Cíntia no meio daquilo ali, porque a gente se conhecia da escola, mas a Cíntia tinha saído, foi incrível ver Ana, Angélica, a parceria com o Padu foi muito bacana para mim também, as vindas do Chico para olhar o processo e criticar, Luana ter lembrado de mim e ter me convidado, eu fico muito feliz e agradecido pelo convite, para mim é uma experiência que marcou minha vida e que vai marcar minha vida para o resto da minha vida profissional, assim, é um trabalho que eu tenho muito carinho e muito respeito, aí vou deixar rodar e qualquer coisa a gente vai se falando. Bom, acho que agora a Cíntia podia falar um pouquinho. Ah, eu fui parar na operação por causa dos corres da Luana, eu sempre lembro disso, assim, porque eu acho que é uma forma mais generosa para a gente ver essa história toda do que... Eu me recuso que tenha sido por um bode, para mim foi por isso, porque é muito cruel se a gente pensar por esse ponto de vista de uma disputa que não existe, assim, que foram os corres de Luana que fizeram ela não estar presente em alguns momentos, não é fácil para muitas mulheres ter uma vida de técnico de luz e a gente vive essas situações. Obviamente, eu queria muito também operar um musical. Eu acho que me encantei pela oficina quando eu vi que tinha uma banda tocando ao vivo, isso para mim foi... Explodiu minha cabeça, assim, obviamente entrei e fiquei enlouquecida pela arquitetura e por tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas eu lembro muito disso, assim, de... Eu nunca tinha visto... Foi a primeira vez que eu entrei na oficina, eu não sabia nem quem era o Zé, não sabia nada da companhia. Eu mal ia ao teatro em Recife, eu tinha acabado de chegar em São Paulo e isso me marcou, assim, para sempre. Então, sempre tudo que eu fiz lá, tudo que me roteirizou esses anos todos sempre foi a música de alguma forma. Independente do que eu estivesse fazendo, eu fiz Pimbim por algum tempo em duas peças quando eu entrei lá. Luana me colocou lá. E quando surgiu toda essa situação de precisar de alguém presente para ir operando durante os ensaios, porque a criação da operação também surge nos ensaios e eu estava ali, foi uma experiência muito louca, de muitas sensações. Todos nós estávamos passando por várias coisas pessoais também, imagina. Foi no meio de uma eleição que mudou tudo para a gente. Então, não tem como ninguém ter ter esse aspecto durante essa criação e eu fiquei surpresa de ter dado conta, na verdade, porque eu me achava muito inexperiente, muito, muito. A única peça que eu já tinha operado foi uma substituição que a Luana me colocou para fazer em uma oficina e estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, a chegada do Guilherme e a continuação do Rei da Vela ao mesmo tempo em que a gente ainda fazia Roda Viva, mas acho que talvez ter sido um musical me salvou, é algo que realmente consegue me colocar no eixo de concentração. e eu queria muito falar disso, porque talvez eu nunca tenha falado, talvez a facilidade para pegar a operação dessa peça venha disso, eu nunca fiz a peça além de um roteiro, porque também nem dá tempo, então, tudo que eu aprendi sobre a operação de luz, além dos conselhos incríveis de todo mundo que veio, vem muito de ser um musical também. Acho que dessa fala do Bonfonte ficaram muitos aprendizados também sobre planejamento, mais do que organização, planejamento, que eu também estou levando comigo para todo lugar. e tudo isso junto com o Padu, que foi imprescindível para a criação mesmo de uma operação. E foi muito legal ver como são coisas diferentes, são criações também sobre o mesmo trabalho de ponto de vista completamente diferentes. Eu me senti muito criadora enquanto operadora, porque de fato foi uma coisa que foi construída por todos nós. Tem o desenho de Guilherme, tem as orientações que eu levei para todos os outros lugares e para todas as outras adaptações porque a peça continuou sendo ensaiada toda semana. Então, acabou que ela nunca ficou pronta. A gente fez por dois anos e ela não está pronta ainda. Ela está sempre mudando de alguma forma e eu sempre lembro do Guilherme falando da estrutura, da dramaturgia da luz, de como ela era feita, de quando for texto, uma luz narrativa, parada, uma geral. Quando for um texto cantado, porque era um musical, cor, e quando for música, cor e movimento. Porque por um tempo isso me bloqueou um pouco de estar operando uma peça que não é completamente gravada de um desenho que não é seu. E essa peça continua em cartaz e essa peça vai mudando e esse cordão precisa ser cortado em algum momento. Eu lembro muito do Zé falando que eu tinha que me saltar. Não sou de declarar independência, assim. E eu demorei, acho, até para entender porque eu liguei muito para o Guilherme para perguntar coisas que eu já sabia, na verdade, porque de fato ele entrou na minha cabeça. Eu já sabia o que era para fazer. Mas foi difícil entender esse lugar, não é meu, mas é meu, mas a operação está comigo e essas alterações podem vir comigo também. Nesse tempo a gente passou por alguns teatros em algumas cidades e eu vivi experiências assim que, porque de fato eu fazia luz há muito pouco tempo e não tinha experiência com viagem, com adaptação de mapa, com nada disso. eu realmente fui educada pela Universidade de Oficina nesses dois anos. E aí foi muito doido fazer... Primeiro a gente fez junto com o Guilherme em Santos e Guarulhos e depois a gente foi para o Rio já sem Guilherme que aí foi imprescindível a presença de Felipe para mim. Eu não teria conseguido sem ele lá e para finalizar tudo assim a gente fez a última adaptação que foi a última apresentação do Roda Viva no Municipal. Conseguimos dentro do possível, do impossível que acho que foi a única vez que a gente fez sem moving, por exemplo. e aconteceu e rolou assim. E aí acho que nessa hora caiu uma ficha de caramba. Agora eu consigo dar conta disso mesmo e eu tenho pessoas comigo também, sabe, que estão ali porque até o Ana mesmo, ainda que não estivesse na luz, passou vários perrengues com a gente também durante esse tempo no teatro e fora dele. Enfim, queria muito ouvir sobre o processo dos seguidores também, porque depois de muito tempo fazendo a peça eu finalmente consegui ver com essa coisa de continuar em cartaz e a gente sempre ter substituições e outras pessoas irem entrando, porque também havia o desejo de fazer outras coisas. eu tive a chance de ver a peça com o Felipe operando e eu finalmente percebi outras coisas, percebi os seguidores e como é rico de ritmo, de tempo, de tudo, de tudo, de intensidades e climas diferentes. E lembrei muito de como era fazer pimbim, de como era musical também. Queria muito ouvir Felipe, Ana e Angélica. Eu acho bom, legal, na verdade, explicar o que é o seguidor na oficina, porque a gente está falando aqui, às vezes a pessoa que vai assistir a live, ela não tem essa sabedoria mesmo do que é esse seguidor, esse pimbim que a gente está aqui falando. O Chico depois pode corrigir e falar o porquê que a gente está usando esses termos que veio lá da Sibeli Forjas. Mas eu acho legal, Fih, falar o que é o seguidor e depois eu acho legal jogar a bola para o Guilherme, porque ele foi resistente no uso do seguidor, que foi, acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei, pô, mas como o seguidor... Eu não queria pimbim, couro de pimbim, pimbim. Ah, é verdade, é verdade. Explica o que é pimbim e o que é seguidor. O pimbim é um refletor pequeno com faixa concentrada de 36 watts, com uma abertura que dá um diâmetro de, sei lá, centímetros, 15, 20 centímetros e dependendo da distância ele vai abrir um pouco mais. E a Sibeli trouxe para a oficina essa ideia dos pimbins móveis que eram seguidores. O seguidor é um perseguidor, o follow spot. É uma luz que segue. No musical é muito comum essa ideia, aquela bola de luz que anda onde o cantor ou a cantora protagonista está. Só que a Sibeli desenvolveu isso com os operadores ali na pista, fazendo isso ali embaixo. Os holocolite, que é um outro tipo de refletor de 100 watts, também como esse motor. Então, na verdade, eu era resistente a esta ideia. Aliás, foi bom você tocar nisso, porque para eu chegar lá e começar a trabalhar, eu fui ler o que o Chico tinha escrito sobre o trabalho da Sibeli dentro da oficina, eu fui ler o que Lina Bobardi falava sobre a oficina, eu fui ler o que o parceiro dela, Edson Elito, falava sobre a oficina e o projeto arquitetônico da oficina, eu fui tentar entender qual era esse universo que eu estava entrando do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de luz, do que já tinha sido feito. Porque, para mim, o trabalho da Sibeli, por mais que tenham surgido outros durante o tempo de vida da oficina, ele é marcante porque ele tem dez anos de construção e porque ele inaugura um conceito definido do que é iluminar o público, iluminar o espaço, iluminar a árvore, iluminar o beco, iluminar o blerá, iluminar o blerá, iluminar o blerá. A Sibeli, junto com o Zé, constrói o checklist que, ao entrar, você recebe e fica sabendo que a tua luz tem que constar tudo aquilo ao longo da peça. É uma crítica, é uma crítica minha porque eu acho que você é um artista chamado para fazer parte de um processo artístico, você poderia ter a liberdade absoluta de propor, porque é um espaço aberto. Oficina é um teatro que transgride regras, normas, tradições. Então, isso, para mim, foi um susto e um choque. Mas, voltamos aos seguidores. Cíntia, podia só subverter um pouco a tua ordem para ver se Padu, porque a gente está falando muito diretamente do processo como um todo, se Padu e Chico querem colocar alguma coisa e eu acho muito importante ouvir Angélica, Filipe e Ana, porque, de fato, os seguidores, eles tinham uma sustentação nisso que você falou e foi muito legal você lembrar no dramático branco, não sei o que lá, cor, não sei o que lá, que os planos ficcionais que a gente dividiu. Achei muito bacana ouvir você falar aqui, muito legal de ouvir como o processo bateu em você e como essas questões estéticas da luz ficaram ressoando em você. Aí, não sei se eles poderiam rapidamente falar, porque também nosso tempo já deve estar meio alongando já. Jogou para mim, Padu, é isso? Não, vou tentar ser muito rápido. eu acho que eu tive um papel muito pontual nesse trabalho, né? O Guilherme me convidou para estar em alguns ensaios, em alguns momentos, para fazer um lugar de uma crítica e um olhar externo do que ele estava fazendo, né? Por acaso, ou não por acaso, eu tinha feito uma pesquisa em cima da luz do Bacantes, da Sibeli, olhando não só para a luz do Bacantes, mas como o Guilherme fala um pouco para o que era essa luz dos anos 90, e a gente chegou a discutir um pouco o que era a luz da Sibeli na oficina durante o processo, né, Guilherme? E aí eu acho que depois, quando eu fui assistir o trabalho final, eu percebi muitas coisas que a gente discutiu disso no processo, qual era o papel da luz dentro da oficina, que lugar a luz ocupa dentro da oficina, no teu desenho, assim, porque você fala dessa coisa do checklist, né, das coisas, precisam constar quando você chegou, então, olhando o teu desenho, eu acho que ele tem uma certa similaridade estética, mas mais do que isso, o que mais me chama atenção é como existe uma similaridade de função, assim, a que a luz se propõe a ser dentro da cena da oficina, e aí eu acho que é muito similar o que a Sibeli propunha lá e o que você propõe agora, de formas muito diferentes, que é um pouco uma coisa que a gente discutiu, que é essa ideia de uma cena dionisíaca que pede uma luz apolínea, que é caos também, mas que de alguma maneira tenta organizar o que é essa cena, tenta dar ordem para essa cena, tenta entender, isso que você fala muito assim, quais são os planos, eu lembro no processo você falando muito para mim assim, estou tentando entender o que é o plano de tal coisa, o que é esse plano, e eu lembro de falar assim, não, é isso aí, porque se você não organizar esses planos, ninguém entende, porque é uma cena muito complexa, porque é uma cena que ao mesmo tempo ela é ficção, ela é dramaturgia, ela é história, e ela ao mesmo tempo ela é rito, ela é festa, ela é todas as pessoas no mesmo espaço celebrando, e essas duas coisas coexistem juntas, mas são coisas diferentes, mas são a mesma coisa, e eu sinto que a luz, ela entra no lugar de tentar organizar para que o espectador, a espectadora, a pessoa que está vendo, de alguma maneira se situe na complexidade dessa cena, né, e aí eu assisti o espetáculo final, eu senti isso muito forte, assim, presente, né, e aí já jogando para o Padu, porque eu acho que aí o Padu pode também apresentar as plantas que ele fez, etc, onde eu acho que tem uma, o que você traz, que é uma provocação para a oficina, que eu acho que no processo foi uma provocação, é o lugar da tecnologia, né, é o uso do moving light, o uso do LED, porque eu acho que ele propõe um atrito positivo com a cena da oficina, mas também não resolvido, né, e eu acho que é algo que está na planta do Pompeia, depois está na planta da oficina, então eu queria também jogar essa ideia que eu acho interessante da gente citar e conversar um pouco, que é o uso dessas tecnologias que você traz com você, que eu acho que tem muito a ver com a sua pesquisa, né. Chico, e está na fala da Lina, bárbaro tecnizado, terreiro tecnológico, não sei, uma coisa assim que ela fala, né. Não, eu acho que isso é algo que é da oficina, mas eu acho que você traz na luz de uma forma muito sua, que é com o uso do moving, com o uso do LED, e eu acho que isso, e o uso do moving, o uso do LED, ele requer gravação, ele requer preparação de mesa, que eu acho que é algo que o oficina também teve que aprender a lidar de alguma maneira da forma como você trabalha e tal, mas aí eu passo Fala disso, Gui, porque eu acho que em vez de eu falar um pouco sobre o meu processo aqui... Você pode falar, porque você ficou com o Cíntia gravando várias noites, várias noites. Mas você não quer, para não ficar tão... Não, eu vou solar demais, acho que é... Eu e Pedro tivemos vários embates sobre isso, foi muito bom, muito bom, adoro o embate, adoro uma discussão, adoro... Mas é esse lugar do ao vivo e esse lugar do pré-gravado não matando ao vivo, era grande discussão. Trabalhar com o LED, trabalhar com o moving light pressupõe uma pré-gravação, para que você possa, inclusive, improvisar. Mas naquele momento era difícil de entender, parecia que eu queria engessar a operação do espetáculo. E eu acho que Cíntia em momento algum trabalhou com o Kill, go, 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 mas com uma série de coisas pré-gravadas na mesa, que ela ia acessando. Trabalhamos sim no começo. Na verdade, sim. Sim, algumas partes. No Pompeia, no Pompeia a gente usou... Não, na oficina mesmo. Na oficina a gente começou com o Kill. E algumas cenas continuaram. Opa. Não, é que... Acho que eu perdi o sonho em algum momento, né? Mas é que a gente gravou em Kill e isso se manteve até o fim, assim, em algumas cenas. Algumas cenas precisavam disso e outras, na verdade, não tinha como, né? Porque às vezes acontece, assim, é muito ao vivo. Vamos falar um pouco, então. Ouvindo a Luana falar e o Gui falar, eu percebi que eu estava no meio, eu era a ponte, né? Entre o Bonfante e o Teatro Oficina no sentido de como eu estava lá e tentava ajudar ajudar na montagem, ajudar na operação. E foi muito interessante para mim, assim, e foi... Nossa, foi... Eu lembro que eu fiquei bem pirado, assim, para tentar entender o que que era o Oficina e o contraponto era o Guilherme falando comigo que era uma pessoa com um sistema que ele tenta bolar um planejamento e uma organização dentro daquilo que ele faz. Por mais que seja instintivo, por mais que o processo criativo ele é colaborativo e o Guilherme pensa, vê a cena e monta, desenha ali, é uma pessoa que deixa tudo extremamente organizado para que o pensamento dele consiga fluir. E eu sinto que eu ficava nas duas pontes, né? Porque às vezes eu ia estar com a Cíntia, com a Luana, com o Fih, com o Pedro, enfim, com todo mundo durante os ensaios e recebia os inputs do Guilherme, né? E um pouco mais para frente na gravação da mesa, que eu lembro que foi um dos períodos próximo à peça, eu e Cíntia madrugadas adentro gravando uma mesa que tinha chegado há muito pouco tempo com esse intuito de gravar moving lights, gravar LEDs, que chegaram muito próximo da montagem, tanto que a gente ensaiou, sei lá, pelo menos metade sem LED, não foi? Foi isso, Cíntia? Com LED, com par LED, mas não com todos os equipamentos. É, mas tinham só umas 5 par LED, 7, lembra que depois o cara trouxe? Esqueci o nome dele, mas enfim, foi o Ari, é. eu me vejo muito nesse lado de ter participado de um, tentando fazer uma ponte, porque o Gui ainda mais um pouco próximo do espetáculo, estava um pouco emocionalmente ali se encontrando, então ele recebia o que a gente estava fazendo, e aí chegava lá e dava os inputs dele para a gente fazer nos próximos dias, então, sei lá, eu também me fixei em uma fala de alguém assim, que falou que como a oficina ele é generoso, amoroso, e ao mesmo tempo a gente está lá naquele mil coisas ao mesmo tempo, foi minha primeira montagem de luz grande, meu primeiro espetáculo participando da iluminação, então imagina eu caindo na oficina com o Guilherme e o Bonfante falando no lado do ouvido, foi muito louco, assim, mas, enfim, deu tudo certo, maravilhosamente certo, aquela semana a gente estreou no dia 21, né, de dezembro, é, por aí, 23, né, e eu lembro muito esse fim de ano, assim, como foi, dentro de todo esse processo, uma semana antes, eu lembro madrugada que a gente, a gente gravando luz, e meu, lutando contra o sol, porque a oficina tem uma janela imensa de um lado e a gente tinha, começava a gravar luz, sei lá, depois do ensaio, porque precisava se ensaiar e começava no começo da tarde, então, o ensaio acabava meia-noite, uma hora, e da uma às cinco e meia, seis horas, a gente gravava a luz e olhava para o lado, a Lu deve ter passado por isso dez mil vezes mais do que eu, mas olhava para o lado e falava, está clareando, mas eu acho que ainda consigo ver a luz, a intensidade para gravar aquilo e testar isso depois, enfim, foi um fim de ano maravilhoso, inesquecível mesmo, enfim, passa a bola para o Fih, que o Fih também sem palavras. eu quero dividir com as meninas aqui, que foi uma tria de parceira do seguidor, e na verdade muito mais, muito mais gente que foi chegando no meio do processo, It Vitória, enfim, muita gente, minha primeira experiência com o seguidor, que é no rigor, não é o canhão seguidor, a gente usa uma elipse de cinco graus, uma lente de cinco graus, e foi lá em Bacantes, cheguei num susto, caí de paraquedas, Luana foi meditando o roteiro todinho pelo pelo rádio, e eu feito um piro doido correndo para um lado para o outro, sem saber muito bem o que fazer, mas saí, passei, foi muito pouco, eu estava de mudança de São Paulo para Recife, de volta, e foi muito, foi incrível, eu fiquei com um gostinho, né, aí passei um tempo em Recife, quando foi no final de 2018, passei um fio, fiz, ó, acho que eu estou indo passar uma temporada em São Paulo, como é que está aí o processo, aí é só chegar, Dionísio não nega ninguém, porque ela me falou da primeira vez lá em Bacante, na cozinha da casa do Chicão, na época, em Bacante, e aí, ela repetiu isso para mim, eu falei, então estou indo, e, porra, foi muito massa, velho, tipo, engatinhando, assim, na luz, também foi minha universidade, de aprender tudo, errando para cacete, levando choque, fazendo coisa errada, mas, é, aprendendo, e foi muito massa, assim, e muito massa a chance de ir no seguidor, que é um lugar que tem uma rotatividade de gente que está sempre vindo, assim, a gente vai trocando de função e cobrindo um ao outro, na luz, é a gente que pode também dar um suporte, assim, técnico, às vezes, no meio da peça, quando alguma coisa, algum refletor para de falar, quem está na mesa não tem como sair correndo, então, a gente deixava lá, fazia, passava o rádio, vou correr, vou lá, tipo, ver o que está acontecendo, mexer na lâmpada, e essas coisas que você vai aprendendo a improvisar, né, pensar, tipo, rápido, sete e oito, e é muito massa, assim, é um caldeirão, como todo mundo já falou, de muita coisa, rolando ao mesmo tempo, muita informação, mas é, é muito, muito massa fazer o seguidor, porque é uma dança, né, a gente está dançando o tempo inteiro com um refletor, aquilo começa a fazer parte do corpo da gente, vira uma extensão, na época de pimbim, às vezes, a gente fazia dois pimbins, então, você tinha que estar de um lado e do outro, no Roda Viva, a gente não usava, é, loucura, total, é, o seguidor, a gente ficava cada um com o seu seguidor, mas é isso, mil funções e na técnica também lá, né, no teatro, nas montagens e tudo mais, e aí, essa chance de, tipo, sabendo e me sentindo tão verde, mas poder partilhar isso também com quem chegava e passar o roteiro e naquela agonia de que a gente, tipo, precisa usar rádio, porque, às vezes, é tipo, a gente pegou o processo antes, ensaiou, então essa peça eu tinha ela mais no corpo quando a gente estreou, mas, às vezes, a gente precisava mudar, e aí o roteiro de cada um da gente era diferente, então, às vezes, para pegar uma pessoa que estava chegando que ia assumir um seguidor, a gente mudava de função e mesmo assim, você tem que estar ligado num rolê e passando, tipo, quais são as deixas e as entradas, entra lá, aí a galera improvisa e é para sair de um lado e sai do outro lado da pista, é tipo, não, não está lá, está do outro lado, e é uma doideira, mas é uma doideira muito gostosa, assim, de fazer, e aí, meninas, me ajudem. Eu acho engraçado você falar isso, porque a gente operava o seguidor e a gente tinha o nosso roteiro e mais quatro roteiros ao mesmo tempo, tinha o roteiro dos outros seguidores, tinha o roteiro do vídeo, tinha o roteiro das cenas, da marcação dos atores mesmo, e como que, como a gente ficou muito tempo em cartaz, assim, até a gente pegar o roteiro dos três seguidores e a gente ficava nessa maratona, porque cada espetáculo é muito, tem seis horas de duração, então tem essa maratona e acho que quando a gente fazia essas substituições de pessoas, que aí a gente ficava correndo em dobro, assim, para poder, a peça andar, para poder as coisas acontecerem, e acho que ao longo da temporada toda o papel dos seguidores também foi mudando um pouco, a gente estava falando lá do começo das indicações da luz e tal, e eu lembro que a gente tinha a indicação de que o seguidor só ia entrar nas cenas de música, e aí depois isso por necessidade, por outras cenas que aconteceram, a gente foi mudando também, e acho que quando a gente muda de cada espaço também, quando a gente vai para o Pompeia, quando a gente vai para a oficina, quando a gente vai para Santos, Guarulhos, Rio de Janeiro, essas coisas também aparecem na mudança da arquitetura também, de como que os seguidores se relacionavam com a peça ao longo de tudo isso, é uma mistura tudo. Vai, Angélica. A Angélica fez seguidor, né, Angélica, e operou a peça também no último dia, né, isso foi, eu acho que vale dividir com a gente aqui. Ah, é, o meu processo, no oficina e no Roda Viva foi, para mim também, como um filme na faculdade, né, bem informativo, assim, junto com o PSP, tinha acabado de terminar o primeiro semestre, ainda estava engatinhando, aí o bom pancha girou e me falou assim, e aí, está fazendo o quê? Eu falei, ué, nada, estava afim de operar canhão, não sabia nem que era canhão, falei, canhão, vamos agora, ele falou assim, para começar ontem, falei, hoje, bora lá, quando você está livre? E agora? Fui, conversei com a Luana, rapidíssimo já, a Ana, para mim, foi uma formadora também, porque enquanto a gente se desbundava da ESP até o Teatro Oficina, ela ia me ditando deixas e deixas e entras e saí, isso foi muito, foi muito importante para mim, e aí, como seguidora ali, eu tinha assim, no início um pouco de dificuldade, mas a conexão realmente da equipe de luz é assim, fantástica, é você entrar no ambiente e já, o ambiente te muda total, o espírito, a alma, às vezes eu chegava lá com estresse e saía limpa, sabe? Para mim foi muito tudo esse processo de participar da oficina, do Roda Viva, sobretudo isso, essa conexão, que eu ganhei bastante, bastante liberdade de poder me expressar também, e para mim era muito respirar, a gente respirava com a peça junto, o tempo todo, então a gente sabia de tudo o tempo todo, muito assim, quando tinha um micro erro, a gente já estava ligado, muito tempo assim, e às vezes só ia, porque o Roda Viva é muito isso, não tem erro, tem adaptação e adaptação e cada dia é um dia novo e para mim, operar também foi fantástico, foi assim, muito louco, assim, operar, simplesmente chegou, ai, vamos operar? Tá, tá segura? Eu falei, eu já sabia tudo para mim de trás para frente, de frente para trás e falei, vamos nessa, vamos lá, eu operei, foi super tranquilo, teve alguns microzeiros também, mas passou. Você tirou de letra. É, foi bom. Eu quase tinha um filho. uma coisa que é interessante ouvir Cíntia, Filipe, Ana, Angélica, Du falarem, é que eu vejo, aí eu vejo uma proximidade entre vertigem e oficina, e na verdade entre grupo e o teatro de grupo, que é essa questão pedagógica e formativa, né, que o grupo tem. Cíntia não começou exatamente ali, mas ao longo do processo do Roda Viva desenvolveu uma série de habilidades, de conhecimentos da luz que ela não tinha. Padua, a mesma coisa, Filipe, a mesma coisa, Ana, a mesma coisa e Angélica, a mesma coisa. Isso eu acho muito, isso eu acho muito legal. E isso fica num lugar que eu acho que algumas pessoas não conseguem entender muito bem esse lugar do teatro, que não é se aproveitar de alguém que é novo e pagar menos para ele trabalhar, que a pessoa não está regularizada profissionalmente para fazer aquela função que está fazendo. Tem um microfone aberto aí que está para aquela função exatamente. Ou seja, tem um caráter aí que mistura o profissional com o amador, o formativo, sabe, que eu acho que o teatro não pode perder e que eu acho que o teatro de grupo não pode perder. Então, que me perdoem os sindicalistas, que me perdoem todos aqui. Eu brigo, eu luto pela nossa profissionalização. Eu brigo e luto para que os profissionais de luz tenham condições de chegar diante de um monstro, monstro de grande, de enorme, de foda, que é o Zé ou Antônio Araújo, que eu também considero um monstrinho, consiga chegar diante dele e consiga conversar com ele, consiga falar com ele. Acho fundamental, acho que nós todos independente da função que nós ocupamos, acho que isso é muito importante. Então, acho que é um lugar que o teatro não pode perder. Outra coisa que para mim salta aos olhos, olhar para cá, para esta live, quantas funções tem a luz? Quantas funções cabem numa equipe que está fazendo um trabalho de luz para uma peça? Isso aqui está inflado? Está inchado? Não, nem um pouco. Vocês dois, Pedro e Luana, eram pessoas da oficina que faziam, que eram responsáveis pelo trabalho de luz da oficina. Cíntia estava ali já há um tempo trabalhando e operando, fazendo algumas coisas. Eu venho para desenhar com o Padu, que vem como meu assistente, com uma coisa que eu acho fundamental no processo criativo da luz, que a gente sofre barbaridade e que eu trago o Chico por quê? Para ter um interlocutor, porque nós não temos interlocutores no nosso processo. A gente tem que lidar sozinho com a nossa criação. Os diretores, na grande maioria das vezes, eles nos pedem, eles nos demandam, mas, às vezes, eles não escutem com a gente. A coisa chega como um pedido, às vezes, como uma ordem. Não estou dizendo daqui, não estou dizendo da oficina, estou dizendo diretores. Então, eu acho que outra coisa para mim que eu tentei trazer e que a oficina já tem no seu jeito de fazer, mas está mais relacionado diretamente à cena, que é o grupo de atores e diretores, e o diálogo que o Zé tem com os criadores, que são os atores, é tentar também formar o meu time para poder dialogar. Quantas conversas a gente não teve? Eu e Pedro, eu e Cíntia, eu, Cíntia, Pedro, Luana, Padu, sabe? Todos nós aqui. Então, eu acho que é muito interessante de olhar para isso e perceber que a luz não é feita só dessa figura genérica, iluminador. A luz é feita de uma série de pessoas que estão trabalhando para que esse desenho aconteça. E, dependendo de quem está à frente do projeto, o diálogo é muito rico, a troca é muito rica e a questão formativa entra totalmente aí. Eu não vou deixar nunca de trabalhar com pessoas que ainda não sabem tudo, porque algumas pessoas que sabem tudo são muito chatas e as pessoas que não sabem tudo têm uma vontade de aprender e de conhecer e têm uma curiosidade que abre os canais para poder receber informações, para receber situações que vão colocá-la dentro do ponto de vista da criação em risco. Então, para mim, foi muito prazeroso, muito bacana e como todo processo rico, com todos os seus ingredientes, de momentos que você fica puto, que você sai puto, que você fala que porra que eu estou fazendo aqui. Como eu tenho com o Araújo, com o Tó, eu tenho muito com o Tó. Tem momentos, eu e o Tó, que a gente tem embates numéricos, que a gente passa semanas discutindo uma determinada ideia. Eu acho isso muito rico, muito importante, a discussão, o embate de ideias, as opiniões divergentes. Imagina que marasmo seria se todos nós aqui tivéssemos, do começo ao fim do projeto, concordado com tudo. Ia ser um tédio isso daqui. Ainda bem que todos nós temos opinião e viva a opinião. Com certeza. Eu acho que um dos maiores tesouros que ficou assim para mim foi entender limites, né? Porque, para além da falta de conhecimento técnico que eu tinha, eu também não tinha experiência trabalhando em teatros, em companhias. E acho que essa coisa de ter sido uma equipe bem misturada, de pessoas que foram convidadas com outros convites, com pessoas que já estavam lá com pessoas que voltaram, fez a gente entender essas relações de ir até onde vai também o desejo das outras áreas e a nossa própria criação também. E isso ficou muito para mim. Nesse sentido pedagógico é algo que eu estou levando. Também, eu também tive minhas pequenas explosões, todo mundo teve e eu lembro dos momentos de reflexão assim depois. Sei lá, já tem dia que eu já saí batendo porta do SESC falando para o Zé que não ia voltar, corta para no outro dia voltar abraçando ele, sabe? E como eu aprendi também a me centrar nesse processo, porque isso também são de limite. É interessante porque essa peça ficou em cartaz dois anos, a gente falando parece que foi uma temporada de um mês, mas foram dois anos. E com estreia rica, foi uma estreia no Sesc Pompeia, a gente ali é amparado de uma quantidade de equipamentos, a melhor mesa, a melhor operação, a melhor tudo, tudo de bom tem lá no Sesc, a equipe que é muito boa também, e aí uma semana depois a gente estreia numa oficina, que é uma estreia, ela é pobre na questão de equipamento, mas o que a gente faz, o que a gente consegue fazer com aquela quantidade de, no lugar de dez moving lights, que tinha dois, três, quatro, par, meia quatro, faltando lâmpada, queimando durante o espetáculo, é resistência, é resistência de vamos fazer aquela cena do jeito que aconteceu lá no Sesc Pompeia, mas com, sei lá, com duas par, e lá no Sesc Pompeia, com moving lights, o melhor da tecnologia, né? E, assim, uma oficina, esse lugar de universidade antropófaga, que eu falo que é isso, né? Pessoas sem conhecimento, tá aprendendo ali e fazendo, e a gente não descarta essas pessoas, porque são essas pessoas que fazem o Teatro Oficinas continuar vivo e se mantendo em pé, e são essas pessoas que, através de uma peça, que aprendeu ali a fazer um seguidor, ela desperta, o que é um seguidor? O que é um elipse? O que é a lâmpada do elipse? Eu vou estudar essa porra aqui, e aí, quando ela tem condições de voltar e, pra desenhar, não só fazer o seguidor, operar e tudo mais, é um acontecimento, assim. Foi engraçado, porque a gente falando aqui de como é, a pessoa, às vezes, não tem todo o conhecimento pra exercer aquela função, eu, eu fui parar no som, eu sou uma pessoa que fui aprender iluminação, aprendi iluminação, sou atriz, aprendi iluminação e o trabalho de ator, mas no processo de Roda Viva já não tinha mais espaço naquele momento pra operar, pra seguidor, a equipe já estava fechada, aí eu me deparo com o trabalho de microfone, fui aprender o que é um microfone, como funciona, o que é um microfone bastão, o que é um microfone lapela, como funciona, o que eu vou ter que fazer durante a peça, e eu fui pra esse lugar, mas no último dia, eu acho que nos últimos dias de Roda Viva, alguém teve algum problema ali, eu fui pro seguidor, e gente, parecia que eu não sabia fazer aquilo, foi uma dor de barriga, um medo, e eu fiz, e foi maravilhoso, aquilo ali pra mim foi uma explosão, eu falei, gente, como eu precisava voltar pro seguidor pra olhar pra aquilo de novo, e falar, nossa, isso aqui realmente passou por uma mudança, passou pela mão do Guilherme, a gente tá usando o seguidor de uma outra forma, pra mim, foi muito interessante esse processo do Roda Viva, porque eu fiquei, eu cheguei, fiz o convite, coloquei toda a coisa, e não participei, e aí eu me distancio, quando eu volto e olho pra aquilo, olho pra Cíntia, que eu falo, gente, que maravilha, que a gente, hoje em dia, a gente não tem só um operador de luz, a gente tem vários operadores de luz no teatro. Eu entendo tudo que você fala, eu entendo tudo que o Pedro me falava ao longo do processo, eu entendo tudo que o Zé me pede, eu entendo tudo que a Caterine me pede, a única coisa que eu reclamo, que eu reivindico, que eu critico, é me deixa olhar, me deixa ver, me deixa propor, me deixa trazer um novo olhar pra isso daqui, será que eu chego nesse lugar de um outro jeito, ou eu já preciso saber que eu tenho que fazer tudo isso? Me parece, direcionar demais o olhar de um criador, de um criador que tem vinte e poucos anos de estrada dentro de um grupo que trabalha com um site específico e que é o quê? É espaço. É o tempo todo arquitetura, 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 arquitetura. Então, a minha grande crítica é essa. Eu acho que existe toda a questão oficina que se coloca, é uma arquitetura que é impossível negá-la. Eu jamais iria negar aquela arquitetura, mas o que me incomodava e o que me pegava era não esperar eu chegar e dizer é isto, está bom, você gosta disso, vocês gostam disso. Eu estava descobrindo algumas coisas em alguns momentos e já vinha um pedido para que seja a coisa definitiva e, no dia seguinte, o que era definitivo não era mais. Então, é essa a questão. A questão, para mim, é essa. É processo? Então, me deixa descobrir, me deixa trabalhar, me deixa experimentar, me deixa chegar junto. Você está criando, você está inventando com o ator, me deixa inventar também. Eu acho que tem momentos em que é muito direcionado e aí vira uma direção tradicional, vira uma direção impositiva, que não é a cara do grupo para fora, que não é a cara daquele teatro. O teatro é um teatro de transgressão, ele transgrediu, o Roda Viva é um marco no teatro brasileiro exatamente pelo rompimento com o palco e plateia. Então, está na gênese do grupo essa questão, mas eu acho que, para a luz e para mim, que vim de fora, eu percebi algumas amarras e eu percebi algumas dificuldades de lidar com esta abertura que transpassa os ensaios e que o público olha. Quando o público entra, o público vê uma cena que transgride, uma cena que rompe, uma cena que vai para um outro lugar do teatro tradicional. Então, para mim, fiquei com essa questão, essa contradição. Mas eu me despeço, que é uma conversa que poderia, para mim, demorar horas aqui, horas, porque realmente é muito rico tudo. E veja bem, eu sou italiano, neto de italiano, então, eu falo e me empolgo com a fala. Já falei no começo, vou repetir para que fique claro. Eu tenho um grande respeito, uma grande admiração pelo trabalho do grupo, pelo Zé como diretor, Marcelo, Camila, Silvia, Igor, Cissa, Luana, Pedro, Cíntia, que, para mim, são parte do Oficina, são as pessoas que eu mais conecto diretamente com a Oficina. Assim, tenho tudo que agradecer a vocês e ter passado por tudo isso. Por mais conflitos, por mais dúvidas, por mais contradições que eu veja dentro do processo, ele é muito rico e é uma experiência que eu recomendo para todo e qualquer profissional de qualquer área passar por essa enquanto puder. E, quando o convite veio, eu falei, gente, se eu não for agora com o Zé, quando eu vou poder ir? Para mim, muito mais do que passar pelo mainstream, era passar pelo Zé. Para mim, era muito mais importante eu ter trabalhado com ele. Por ser um homem de grupo, de teatro de grupo, então, para mim, era fundamental. Muito obrigado pelo convite para participar dessa conversa maravilhosa, desse trabalho que eu guardo no fundo do meu coração e amo todas as pessoas com quem eu convivi ao longo do processo. São pessoas que vão estar para sempre na minha vida. Foi muito prazeroso e aprendi muito também nessa questão da generosidade, do respeito com o humano. Muitíssimo obrigado para vocês. Então, é isso. Então, ficou levemente arranhado a superfície da complexidade de tudo que tinha para falar e nem sequer deu para arranhar o que é que era a dramaturgia do Roda Viva e da própria luz, que ainda era outro assunto para mais uma outra live. Então, é isso. Eu agradeço a todos que estiveram aqui e pronto. Então, fica encerrada mais esta live. até os encontros. Gente, eu quero agradecer por quem participou desta live, principalmente o Guilherme Bonfante por ter topado participar do processo de Roda Viva e todas as outras pessoas que chegaram e que estão no Teatro Oficina. E quem quiser chegar, Dionísios não barra ninguém. Valeu, gente. Muito bom o papo. Dá para ficar mais umas horas aqui. Que morra! Que morra! Que morra! Que morra! Que morra! Que morra! Se é para o bem de todos e a felicidade geral da inação digo ao povo que suicida-me dando-me a multidão cósmica aqui presente. que morra! Que morra! É... Que morra! Que morra! Que morra! Obrigado. 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 Aleluia. Pois e o feijão da nossa folha? Doi por nós o sacrifício. O sacrifício. Aleluia. Yeah! É better life. Obrigado. Doe. Doe. Tchau, tchau. Tchau.